Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de OSM galera esse online é só que é manager aqui pra vocês galera galera no último vídeo aí ficou aqui ó com duas vitória consecutiva aqui ó coritiva e contra a equipe do cruzeiro eu disse é você quer pegar aqui a equipe do Flamengo e equipe do Bergen a gente conseguiu uma vitória aqui contra a equipe do Flamengo aqui mas o Bahia é estragou nossos negócios e a gente vinha muito bem ó 5 vitórias consecutivas aqui 5 vitórias consecutivas aí agora a gente ficou no empate a gente poderia se aproximar aqui do Vasco da equipe do Santos que vai ser o nosso próximo adversário é nossa duas pedrilhas ali o líder contra o líder e o vice-líder aqui é a equipe do Vasco aí bora tentar ganhar para os dois mas contra o Bahia a gente não conseguiu a gente não conseguiu ganhar contra o Bahia então bora ver aqui como é que a gente foi aqui ó no primeiro jogo aqui contra a equipe do Cruzeiro depois aqui Cruzeiro não contra a equipe do Flamengo aqui depois a gente vem aqui ó contra a equipe do Bahia bora ver como é que foi nosso desempenho dentro de campo contra a equipe aí do Flamengo bora ver aqui ó aos 20 minutos aqui ó parejo aqui já chegou amarelo ali por isolar a bola e já não sei aqui aos 25 minutos aqui do jogo já viu pra cá tá jogando muito bem já assim esses últimos três jogos cada um cada jogo cada jogo esse um golzinho que é o para que recebeu amarelo ali aos 31 minutos de jogo ali por causa de uma falta aí parejo nossa se machucouça que parejo aqui no jogo aí entra ali minha carta ali no último ali que eu tinha poupado ele para o próximo jogo e ele entrou ali em campo mas não era pra ter entrado aqui ó Dudu faz ali um golzinho ali aos 35 minutos de jogo ali e garante quase praticamente já garantiu ali a vitória e se machucou isso aqui ó Everton ali da equipe do Flamengo aqui ó para ele entra ali no lugar de Everton ali que se machucou assim aos 40 minutos e aqui aos 42 minutos de jogo ali chante faz mais um gozinha com assistência de Dudu pra fazer uma boa dupla ali Dudu com o Jantzen e aos 48 ali aos falta mais um faz 2 a 0 ali com assistência ali de Anderson vem jogando muito bem também antes mas antes agora tá pegando banco deixa eu ver esse jogo aí porque nosso meu campo né que acho que eu disse ele estava poupado mas ele entrou em seguida ali e nossa ele se machucou cara é eu tenho poupado ele aí ele foi substituído ali porque o outro dos nossos jogadores se machucou ele entrou e se machucou também ali ó é a distender o o usando músculo ali beleza entra ali Neto ali no time e é só foi para segurar o jogo ali aos setenta e aos sessenta e sete e esse aí foi seu jogo e o cara do jogo foi claro o Jantzen foi melhor em campo ali jogando muito o Jantzen foi 2 gols na partida no jogo teve 4 gols só a gente pegou o Flamengo não fez nenhum gol ele deu só nossa só 4x8 contra 19 da gente será que a gente foi super a equipe do Flamengo e aqui ó cadê ó em conversão de bola a gente ficou com 20 e 1% contra 0 ali da equipe deles e em escanteio a gente deu 10x8 contra 3 ali do Flamengo bora descer mais um pouco aqui ó em falta a gente fez nossa a gente só tem uma falta também nesse ali fica 14 é um jogo equilibrado ali em faltas 14 contra 13 e aqui ó foi expulso o jogador deles aqui 2x14 amarelo e um só jogador da gente recebeu o amarelo ali a gente ficou com 70% de bola ali contra 30 deles ali aí eles jogaram ali no 4x33A a gente jogou no 4x33B e jogamos bem ó aqui ó nosso desempenho aqui em campo foi muito bom aqui na zona de ação aí ficou ali com 34% ali de ataque no ataque na defesa deles ali e no meu campo foi 50% ali encontra só 16% ali do ataque desbota aqui como foi nossa equipe não foi muito bem agora a equipe foi muito mais lá muito mal ali a equipe ao todo ali da equipe do Flamengo tinha trap jogo pin nota 8 min nota 8 varandre nota 8 de maligues nota 8 só parejo que não jogou bem parece machucoso foi foi assim que se machucou no primeiro tempo Diego Souza ali nota 8 para também todo nota 8 só a chance aqui foi uma nota nova ali e mecardo que entrou no segundo não foram com o primeiro tempo e já se machucou sem no segundo tempo entrou aqui né como é que teve a nota 7 no jogo então bora ver agora aqui contra a equipe do Bahia como é que foi nós vocês vim ó Bahia tinha a final de derrota hein Bahia tinha a final de derrota ali mas ele não conseguiu a vitória contra ele pensei que ela conseguiu um jogo fácil hein mas não foi eles conseguiram ali segurar a gente lá segurar a gente vem em partir de 6 ou 7 vitórias conseguiu te ver esse coragem agora logo aqui aos 18 minutos de jogo ali junião da equipe do Bahia se machucou-se ali ó distensão do músculo da virilha e aqui ó freulas ali entra ali em seguida ali aos 18 minutos também tudo já abre pra cá aqui com assistência de chance aos 28 minutos de jogo eu tô dizendo que tava fazendo uma boa dupla aí os dois mena aqui recebeu um amarelo ali aos 29 minutos de jogo e aos 37 minutos de jogo ali bolsa em abre pra cá empate joga ali para a equipe do Bahia aqui ó no segundo tempo e só foi isso aí ó olha aqui no segundo tempo só tem uma substituição entra novamente parejo aqui no lugar de Diego Souza aliás sai parejo entra Diego Souza nossa poupou o cara eu fico poupando os jogadores e os jogadores entrando no segundo tempo quando eu quero que eles coloque jogadores não coloca e já não sei também sai ou entra aqui não ali foi deles eu pensei que era o nosso jogador foi o que entra Jackson aqui para a equipe do Bahia e é vermo e sai verma ele ali e aos 78 minutos do jogo ali já reta final de jogo o Jackson recebe um cartão amarelo ali aos 78 e foi isso o jogo o cara do jogo falei Dudu deu uma assistência e foi deu uma assistência ali não ele foi o gol não que deu assistência foi em foi antes ele fez o gol e foi o cara do jogo bora ver aqui como foi o nosso desempenho aqui ó teve só todos os gols aí na partida um empate a gente deu nossa a gente deu dezesseis chutes né dezesseis chutes contra sete ali tudo bem a gente merecia essa vitória aí mas não deu estragou nossos planos ali de assumir a vice-liderança do campeonato aqui ó em conversão de bola eles ficaram melhor ali na conversão de bola a gente só ficou com 6% no escanteio a gente teve nosso escanteio contra 3 falta a gente a gente fez 11 falta contra 13 deles ali cada um dos nossos jogadores aqui cada um recebeu um cartão amarelo pós-de-bola a gente ficou ali foi menos aqui o Flamengo lá a gente ficou ali com 61% pós-de-bola ali contra a equipe do Bahia e a nossa Tatiana foi no 4-3-3-B ele foi ali no 4-2 aliás foi no 4-4-2-B ali e a gente zona de ataque a gente jogou 19 de ataque desde aqui na nossa defesa e a gente na defesa dele a gente fez 31% ali no ataque a gente tem massa agora a gente tentou mas não deu para a gente fazer sair com essa vitória aqui bora ver nosso desempenho das jogadoras aqui ó trap foi bem certo dá para ter um dá para ser melhor em dá para ser melhor ele dá para ter segurado esse golzinho ali não era para a gente ter sofrido se eu 1 a 0 era para a gente ter conseguido esses 3 pontos menino aqui ó é foi não foi bem teve uma nota 6 ali varando em jogo bem eu botei esse redvaldo aqui eu pensei que ele ia jogar bem nossa o cara foi muito mal em terei terei o poupe lá o nosso outro zagueiro que foi Smiley que poupe ele pensei que ele ia jogar bem não não jogou bem só teve uma nota 6 ali também coque devia ter jogado um pouco mais ali coque ali eu poupei no último jogo voltou o ataque preto não tinha nenhum cansaço era para ter jogado bem Anderson aqui ó ele jogou bem parejo parejo aí de dois jogos aí é poupado ele devia ter jogado um pouco melhor mas que eu tô também jogando mas foi um jogo só porque ele ele não jogou bem tudo entrou foi foi bem tá vindo bem na equipe Marquinhos não jogou nada eu pensei que ele ia jogar bem eu pensei em botar Everton Felipe nesse jogo eu acho que Everton Felipe ia ser muito melhor que ele foi muito mal aqui Marquinhos só se esperava muito mais dele ele não foi bem no jogo e eu sou já teve uma nota 7 foi só ver se ele não teve nenhuma substituição da gente então bora ver aqui nossa posição aqui no campeonato brasileiro aqui ó a gente tá aqui em quarto colocado ali com 35 pontos era pra gente tá mais um pouco acima aqui ó brigando aqui pela essa segunda posição que estava ali mais próxima ali do líder o líder ganhou que foi contra o Fasca e na Lufasca aqui ó perdeu para a equipe do Santos ela não sei nem quanto é que foi deixa eu dar uma olhadinha aqui na tabela tabela não que cheguei aos jogos bora ver aqui como é que foi o jogo deles cadê aqui ó teve aqui ó foi empate nossa um a sério para a equipe do Santos eu sei que esse jogo aqui tá torcendo pelo Fasca ou pelo um empate mas não deu em nada hein a equipe do Santos ali vem jogando muito bem no campeonato e parece que tá invicto no campeonato ele não perdeu para ninguém nossa e o jogo aqui ó praticamente não teve nada aqui que interessante só teve um golzinho ali deles ali ó canso seu amarelo ali aos 40 minutos ali do jogo já no finalzinho do primeiro tempo vai ver aqui eles estão jogando aqui posse de que forma eles estão jogando aqui ó deixa eu ver o Fasca tá jogando no 4-3-3-sá ele tá jogando no 4-3-3-sá tomara que dê certo hein lá eu vou jogar no 4-3-3-B tomara que dê certo ali contra a equipe deles e eles e o Santos jogou ali no 4 a gente jogou bem com essa formação que a gente e tal então já é uma boa vantagem aqui pra gente tá pra gente conseguir essa vitória o desempenho dos jogadores desde aqui ó esse Santos vem jogando muito bem tem um bom equipe tem uma equipe muito forte aí no campeonato eu acho difícil tirar esse título deles ali se ela tem aqui uma proposta aqui ó de contrato com o Diego Souza para ver que essa proposta que foi aqui a equipe do pai aqui eu mando uma proposta aqui pro pai ele já tem mandado uma proposta mas eu acho que eu não vou vender né porque Diego Souza é um jogador muito importante para nossa equipe ele é o nosso capitão a nossa batida de falta ele é aquele jogador que é o é o a referência a referência do nosso time a questão ele tem uma conta proposta a primeira proposta dele deu quase foi sete mil e pouco eu recusei ele mandou novamente aqui agora 10 milhões ali 800 e não sei não eu não vou negociar não negociar não vou aqui ó rejeitar que a proposta que eu não quero vender Diego Souza Diego Souza a jogador muito importante para nossa equipe para ver que a nossa equipe com uma que a gente foi ali contra a equipe do do Bahia galera que a gente foi assim a gente foi com esse jogador ele foi com o Dudu, Jansen, Marquinhos Anderson eu acho que já sei porque ele não jogou bem porque Marquinhos ele é atacante ele é ponta ele joga pela esquerda eu acho que foi por isso que o desempenho dele não foi muito bem eu errei em ter colocado ele ali pela pela direita então o erro foi meu nesse joguinho foi meu no jogo Anderson no jogo bem eu quem é titular no lugar dele aqui ó é minha carta aqui mas eu faço que eu tenho colocado ele para treino eu não sei não lembro e também poupé com o Smalik aqui botei aqui Redvaldo ele no jogo bem então bora de foguete aqui ó Smalik aqui botei ah mas ele tá em treino ele tá treinando ali então ele não pode ter ido pro jogo então esse aí essa é a nossa equipe que a gente tá jogando mas só que tem aqui o Smalik aqui e tem também Diego Souza que joga aqui no lugar de nesse Marquinhos que esse Marquinhos que joga aqui no lugar desse Anderson e essa é a nossa equipe e Osvaldo também que joga aqui no lugar de Marquinhos que está cansado eu peguei poupé ele e agora ele tá 100% aqui no amarelo o fôlego dele né esse aqui é o que é o é a energia a energia dele aí então isso aí eu vou finalizar aqui a gente conseguiu uma vitória ali contra o Flamengo empatamos ali contra a equipe do Bahia bora ver aqui ó tá quase terminando aqui o treino daqui a pouco vou colocar aqui nossos jogadores para treinar então é isso galera vou ficando por aqui pedindo comentar vocês se inscrever no canal deixe seu like compartilha em redes sociais galera jogos e amigos e até o próximo vídeo fui